E hoje à tarde, mais 36 mil novas doses da vacina chegam ao Piauí, totalizando desde janeiro até agora 241 mil doses de imunizantes entregues à Secretaria Estadual de Saúde desde o dia 18 de janeiro, quando chegou o primeiro lote de vacina. Nós vamos conversar ao vivo agora, por videochamada, com a diretora de Vigilância e Atenção da Saúde da Secretaria de Saúde do Estado, Cristiane Moura Fé, para entender como será essa nova fase de distribuição. Doutora Cristiane, bom dia. Bom dia. Bom, chegam 36 mil doses, a partir de agora a gente já pode dizer que idosos a partir de 75 anos, como previa a Secretaria Estadual de Saúde, começam também a ser vacinados? Isso, exatamente. Essa é a nova faixa etária que se inicia com a chegada das doses que vão chegar logo mais agora, às 15h50. Bom, a partir de que momento esses idosos começam, de fato, a ser vacinados? Doutora Cristiane, precisa fazer algum cadastro? Já foi feita a busca ativa desses idosos dessa faixa etária? Então, nós já definimos com os municípios, eles já estão com esses quantitativos de público já definidos, já praticamente alguns cadastrados, principalmente os maiores municípios, já fizeram esse cadastro através das equipes de saúde da família. E principalmente através do levantamento, que também recomendamos que fosse feito, em relação aos quantitativos de idosos acamados, né? Locais de residência, os que podem se deslocar e os que não podem, para que os municípios possam efetivamente estarem definindo a sua estratégia de vacinação, agora ampliando mais para essa faixa etária. Bom, mas aí depende também da quantidade de idosos dessas faixas etárias novas dos municípios, né? Porque não tem vacina, com esse lote de 36 mil doses, doutora Cristiane, não vai chegar para contemplar todos os idosos dessa faixa etária. Então, a prioridade são esses idosos acamados, é isso? É, dentro desse total de 36, estão ainda um percentual, ainda para completar a oferta, que ainda não completa, chega ao 84,3% da oferta de trabalhadores da saúde, do grupo de trabalhadores da saúde. Hoje, concluímos, concluiremos com 30% chegando hoje, a faixa etária 80 a 84 e com 13%, é um percentual ainda pequeno, abriremos a faixa etária de 75 a 79 anos. Bom, tá aí então, olha só, abrindo a faixa etária, né? 13% dessas doses que chegam hoje, que é da vacina Coronavac, para os idosos abrindo essa faixa etária dos 75 anos, especialmente os idosos acamados. Nós queríamos agradecer a doutora Cristiane Mourafé, da Secretaria Estadual de Saúde. Só antes, rapidinho, doutora, tá prevista a chegada de doses toda semana, a partir de agora? Exatamente, conforme a orientação desse último informe técnico, há uma previsão das próximas semanas chegar o quantitativo para completar o grupo de idosos, né? Então, acreditamos que até o final de março, segundo a orientação do Ministério da Saúde, nós estaremos vacinando essa faixa etária dos 70 anos, né? E também iniciando e concluindo dos 60 ainda no mês de março. Tá certo, ótima notícia. Muito obrigada pela atenção e pelas informações. Bom dia para a senhora.